E aí vem a questão da segunda leitura do Evangelho, vale a pena tudo o que você está fazendo para ter o que você tem? Pensa bem, tem gente rica que tem no mundo, tudo infeliz, eu não conheço nenhum rico feliz, eu queria conhecer. Porque, quanto mais rico, mais bobo, vai em festa de rico para ver, festa de rico, eles jantam em casa, que é pasta que ele oferecendo, obrigado, obrigado, só pega uma balotinha assim. Ah, eu quase não como, 99 quilos. Ah, por quê? Porque eu estou preocupado com o que os outros vão falar, tira a máscara. Vale a pena você estar gastando a sua vida com tanta infelicidade? Não existe sucesso nenhum no mundo, que justifique a destruição de uma família. Não existe sucesso nenhum no mundo, que justifique a destruição de uma comunidade. Mas, a comunidade, para chegar a essa experiência linda que Paulo fala, de manifestação da glória de Deus, de coisa imensamente grande, ela precisa de gestos profundamente humanos. Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, eu penso que a grande vocação da renovação carismática católica, e de modo especial pelo Ministério da Cura Interior, é ensinar esse mundo moderno, esse mundo da tecnologia, esse mundo dos botões, de que o ser humano precisa, ser humano, precisa de toque, precisa de carinho. Nós não podemos ter medo de nos abraçar.